Primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês aqui, é meio cruel competir com o horário de almoço, mas tem que ser. Lembrando a turma que acabou de me dar uns avisos aí, a gente precisa fazer perguntas pelo Macadu, não é isso? E não esqueça de avaliar a palestra também, ok? Bom, me apresentando, eu sou Tony Rodrigues, sou analista de sistemas, sou perito também e fundei um grupo chamado Octane Labs, a ideia desse grupo é criar ferramentas open source voltadas para computação forense. Falando um pouco mais ainda de mim, fora de TI também tem vida, né? Eu sou carioca, sou faixa preta em kickboxing, muay thai, eu gosto muito de artes marciais. Aqui foi um momento de muita frustração, onde eu percebi que boxe não combina com TI, infelizmente. Também sou fotógrafo, gosto muito de fotografia, mochileiro, me amarro em fazer viagens inusitadas, aí a turma que trabalha comigo já sabe, mas o mais importante é que eu sou o torcedor do melhor time do mundo. Pode fazer o bullying, não tem problema não. Mas lembre-se desse slide. Beleza, pessoal, o que a gente vai conversar hoje? Existe um ataque desenvolvido contra a forense de memória, que é um aspecto importante, vou explicar isso tudo com mais detalhes. Esse ataque, ele ainda hoje é eficiente e a ideia dessa palestra é mostrar para vocês uma ferramenta de uma metodologia que a gente desenvolveu para quebrar esse ataque. Ok? Então, se você curte computação forense, se você gosta de anti-forense, também tem muita gente que curte, a ideia é senta aí e vamos ouvir o que a gente trouxe para falar. Exclaimers, hein? O chefe mandou. Vamos falar um pouquinho da computação forense e por que forense de memória é importante. Inicialmente, a computação forense trouxe uma série de técnicas e elas foram sendo desenvolvidas muito em cima do que a gente chama de análise post-mortem, em cima do disco. São técnicas eficientes? São? Muito. Só que você tem um grande problema quanto a isso. Qual é o tamanho médio de um HD hoje? 500 gigas? 1 tera? No mínimo? É muito complicado você fazer uma análise, dado que você tem, no caso da análise post-mortem, um volume de dados muito grande. Para achar alguma coisa que está cada vez mais difícil, usando somente técnicas de análise post-mortem. Para que você conseguisse trabalhar um pouco melhor, um pouco mais rápido com relação a isso, criaram algumas técnicas chamadas de análise live. A diferença básica dessa para o anterior é que, nesse caso aí, você faz uso do sistema operacional carregado para fazer a coleta das suas informações. É mais rápido? Bastante mais rápido. Só que tem um porém. Você está usando um sistema operacional carregado que potencialmente está comprometido. Aquelas informações que você está obtendo não são 100% confiáveis. Existem ataques específicos para operações de live forense. E você tem também malwares que fazem hooking e se escondem de ferramentas apropriadas para fazer esse tipo de coleta. No caso da análise de dump de memória, ela é, hoje, a melhor resposta em termos de benefício, esforço, resultado, numa análise forense para determinados tipos de casos. Por quê? Porque você não tem o volume de dados de uma análise post-mortem e você tem muito menos risco a essa situação do live que a gente comentou aqui. Ou seja, a tendência é que a gente tenha um amadurecimento cada vez maior de técnicas de forense de memória. Como é que ela é feita? Em dois momentos, em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de coleta. Você vai rodar um software específico na máquina que vai fazer um dump daquela memória. Num segundo momento, você faz a análise daquele dump. Basicamente, o que eu consigo achar? Processos que estavam rodando, processos que já foram terminados, todas as informações relativas a esse processo, por exemplo, os rendos que ele abriu, as DLLs carregadas, as conexões que estavam ativas, informações de configuração. Aliás, aqui cabe falar uma coisa que eu acabei me esquecendo de dizer no início. Esse ataque, ele é baseado em Windows. Ele pode ser, a técnica dele pode ser reproduzida para outros sistemas operacionais. Mas você vai ver aqui o que eu estou falando especificamente do ataque e das técnicas voltadas para a questão do Windows. A forense de memória, como eu disse, ela é feita em duas etapas. A etapa de coleta, ela é uma etapa muito importante. E você tem aí uma pinca de softwares que conseguem ajudar nisso. A maioria desses softwares são de uso livre. Alguns, esse aqui, por exemplo, o código também é livre. Esse dump it, ele é um dos que se destacam. O próprio impement também, que é a parte do volatility. E esse último agora vem se destacando bastante também, do Bocasoft. Isso na parte de coleta. Na parte de análise, a gente tem o volatility, para mim é o melhor deles. É algo que é mais atualizado. Código aberto, escrito em Python. E tem essas outras aqui, a gente vai mostrar um pouquinho delas aí na frente. Mas a coleta da memória, ela vai começar quando você ativa a aplicação. Você pede para que a aplicação faça a aquisição. Ela, através de um driver, já no nível de kernel, faz o acesso à memória. Cada uma delas usa uma forma específica de capturar essa memória. E faz a gravação, ou num arquivo local, ou até mesmo num arquivo remoto. Esse arquivo fica disponível para que você, através de uma outra ferramenta, uma ferramenta de análise, faça a captura dos seus dados, faça a leitura dos seus dados e tire as suas conclusões. O volatility, como eu disse, ele é open source. Ele é muito amplo, trabalha aceitando o dump de todas as versões de Windows, inclusive de Mac e Linux também, de muitas versões de Linux. Ele suporta o formato RAW, ou seja, aquele dump cru que você fez da memória. Suporta crash dump, suporta snapshot de máquina virtual e arquivos de hibernation. Esse cara é o mais completo, é a ferramenta de análise mais completa. Trabalha com o conceito de plugins. Então, cada comando, você informa qual é o teu dump de memória e qual é o plugin que você quer atuar. Que tipo de plugin é esse? Eu quero que liste os processos que estavam ativos. Quero que liste os handles que estavam abertos. Quero que liste as conexões que foram usadas. Quero que liste algumas chaves de resto. Tudo isso você faz com plugins específicos. Linha de comando. Aqui é um exemplo de um comando aqui. Isso aqui, ele está passando um dump de memória e aqui o plugin que ele quer que seja atuado nesse dump. O Headline foi desenvolvido pela Mandiant. É uma empresa muito grande da área. Também pega todas as versões de Windows, mas suporta apenas formato RAW. E ele tem uma coisa interessante. Ele é muito voltado para o trabalho de busca e, enfim, de pesquisa de forense de malware. Então, ele tem mecanismos que ele chama de malware risk index. O MAND5 e o IOC são específicos para te auxiliar na detecção naquele dump, se você tem algum malware que foi coletado ali. A ideia dele é muito específica. Ele pode ser usado em outros tipos de análise de forense, mas ele é muito voltado para esse mecanismo de malware. Aqui a cara dele. O 8BGare Responder, feito pela 8BGare, também tem todas as versões de Windows. Também só funciona com formato RAW. E ele também, a semelhança do anterior, ele tem estruturas de codificação internas que permitem que você visualize mais rapidamente questões ligadas à malware. Então, se você está fazendo forense e a tua ideia é detectar malware num dump de memória, invasão, coisas do tipo, esse cara vai te ajudar mais rapidamente. Esse digital DNA, esse code graph, são mecanismos de alerta. Olha, esse processo aqui, o jeito como ele está, parece um malware. A ideia é essa. Interface dele. Agora, para poder falar do ataque e fazer com que vocês entendam completamente, o ideal é a gente conversar um pouquinho da organização de memória. Lembrando sempre que isso que eu vou falar aqui varia muito de versão para versão, inclusive, de Service Pack. Um dos conceitos principais que eu gostaria de passar nesse momento é que você perceba o seguinte, aquilo, a estrutura de memória que você vê bonitinha, que o seu programa, o seu processo vê tudo alinear, tudo organizadinho, na verdade, na memória física não está daquele jeito. A memória física, ela é uma bagunça organizada, de certa forma. Para poder organizar aquilo e se entender, os sistemas operacionais, eles têm estruturas que os ajudam nisso. Por exemplo, a memória, ela é quebrada, ela é dividida em páginas. E o principal a você entender aqui é que as páginas, mesmo aquelas que estão contínuas, que o seu programa visualiza de maneira contínua, na memória, elas estão espalhadas. Isso significa que o teu sistema operacional tem que ter medidas de controle para achar onde cada página está e, principalmente, uma ferramenta de análise também tem que saber achar esses controles para poder localizar essas páginas. Perfeito? Uma das estruturas de controle é exatamente a tradução do endereço virtual, que é aquele que o teu programa tem, que o teu processo está tentando acessar e aonde aquele byte que ele quer acessar está lá na memória física. Esse processo aqui é um dos processos existentes, tem uma colaboração do sistema operacional com a própria arquitetura da máquina, mas, basicamente, você divide o teu endereço em três pedaços. Internamente, cada processo tem uma estrutura enorme aqui, chamada Page Directory. Essas estruturas lembram muito a relação que você tem de arquivo e diretório. Isso aqui é um container de tabelas de páginas, várias tabelas de páginas aqui, cada tabela tem várias páginas, dentro das páginas tem o que você quer acessar. Então, você pega o endereço, o primeiro pedaço vai dizer onde no seu diretório de páginas está a tabela de páginas que você quer acessar. É o primeiro nível de indireção. Ele aponta para cá, esse pedaço do meio vai indicar o segundo nível de indireção, que é a página que você quer acessar. Ele aponta para a página. Na página, a última parte do endereço vai indicar exatamente o offset do endereço real que você necessita. É um pouco complicado? Para a gente é. Para o sistema operacional, isso aí é o que salva ele de fazer otimização de uso de memória e é o que permite que ele, enquanto os processos estão sendo trocados na hora de execução, é o que permite a ele achar o que ele quer lá dentro da memória física. Como ele faz isso? Ele pega uma estrutura, que ele tem memória de controle, resgata o endereço desse cara aqui, que é o page directory, lembrando que você só tem um por processo, coloca num processador, num registro especial do processador chamado CR3, e a partir daí, toda a memória está voltada para ser interpretada como sendo daquele processo. Quando aquele processo, o sistema operacional passou para outro, ele vai executar um time slice de outro processo em memória, ele vai pegar desse outro, vai jogar aqui e a memória já passa a apontar para outras localizações. Então, você pode ter um endereço 100 num programa, apontando para um determinado lugar físico, e um endereço 100 num outro programa, apontando para um lugar completamente diferente. O que permite essa separação é essa brincadeira aqui. Ok? Tony, por que você está falando disso? Porque tudo isso aqui é alvo do ataque, que eu vou contar daqui a pouco. Além das coisas que eu comentei, as estruturas, e cada sistema operacional tem as suas, essas estruturas aqui são do Windows, elas vão permitir que o sistema operacional se localize naquele mundo de dados, que é a memória para ele. Então, aqui é só um exemplo, é uma das estruturas principais trabalhadas nas ferramentas de análise de memória, chamada e-process. Você vê que ela é bastante completa, aqui eu acho que não está dando para enxergar direito, mas tem, por exemplo, a data e hora do início do processo, uma série de informações que, para a floresta, são muito importantes. Aqui, por exemplo, como cabeçalho dessa estrutura, você tem o key process, que tem uma série de informações aqui, entre elas, o endereço desse cara aqui. Está vendo aqui que é o key process? Esse endereço que o sistema operacional passa para esse registrador, está nessa estrutura aqui. Por que a gente, novamente, está falando sobre isso? Porque existem ataques. Porque esse ataque, ele vai querer quebrar esta estrutura. Ele vai querer quebrar essa forma de trabalho das ferramentas de análise. Outra coisa que é importante, existem uma série de estruturas, tem muitas, e elas, na maioria delas, têm links de umas para as outras. São esses links aí que o sistema operacional usa para poder se movimentar e recuperar informações. E também são esses links aí que as ferramentas de análise vão internamente buscar para poder se localizar e mapear o dump de memória, que é um bando de dados, em algo que você queira saber. Por exemplo, recuperar a lista de processos ativos. Ela usa essas estruturas aqui. Em resumo, as ferramentas de análise, para funcionarem, elas precisam pesquisar no seu dump de memória onde essas estruturas estão. Uma vez tendo mapeado essas estruturas, elas conseguem te dar o resultado que você está esperando delas. E qual é o objetivo do ataque? Não deixar que essas estruturas sejam localizadas. Então, você foi lá, fez a coleta e pegou o seu dump de memória, botou embaixo do braço, feliz da vida, falou, vou fazer forense, vou acabar com esse problema logo. Quando você ativa o seu software de análise, você recebe uma mensagem desse tipo aqui. Primeira coisa que passou pela sua cabeça, o arquivo é grande, se corrompeu no meio do processo. Aí você vai e tira outro. Continua. Recebe alguma coisa desse tipo. Umas mensagens de erro muito doidas. Ou isso, já fez a segunda vez a operação, dessa vez você tomou mais cuidado ainda, percebeu que não é um problema qualquer de arquivo corrompido. O que pode ser isso? Pode ser o tal do ataque chamado abort factor. O que é o abort factor? Pesquisa muito bacana, passada na Black Hat de 2012, Black Hat é a conferência top de hackers no mundo. Dois pesquisadores japoneses criaram esse ataque baseado em alguns conceitos. Ele queria que você conseguisse trocar apenas um byte, essa troca não poderia gerar a tela azul, ou seja, o sistema operacional tinha que continuar estável, mas a partir desse ataque, dessa troca, desse byte, qualquer dump de memória a partir dali não conseguiria ser analisado. Essa era a proposta do ataque. então um ponto que é interessante, ele não evita que você faça o dump, existem ataques que tentam evitar o dump, ele não evita o dump, ele deixa você levar o dump numa boa, mas na hora em que você vai analisar esse dump, um abraço, você não consegue fazer mais nada. Então, qual foi a base da pesquisa? O ataque é realizado em operações críticas, que operações são essas? Aquelas que eu acabei de mostrar que o sistema operacional depende. E note, isso tudo aqui está baseado, está realizado em cima de estruturas de Windows, mas certamente que as ferramentas de análise, quando forem analisar dump de memória de Linux, de Mac, também tem operações semelhantes, dependências de operações semelhantes. Então, é muito provável que você possa reproduzir a técnica de abort factor para atacar outras máquinas. Mas o fato é o seguinte, eu preciso atacar a tradução de endereçamento virtual que é aquela conta gigante que eu mostrei, a identificação da arquitetura e do sistema operacional, por que isso aqui é importante? Porque cada sistema operacional tem suas estruturas e o seu mapeamento é diferente. Então, uma determinada estrutura tem no offset 500 o dado que você precisa. Aquele mesmo dado numa outra versão do Windows está mais para frente ou mais para trás naquela estrutura ali. então, eu preciso saber com que versão eu estou lidando para mapear e saber direitinho aonde eu vou pegar os dados que me interessam. Outra coisa que é importantíssima para que esse ataque seja factível é que não pode dar tela azul. Não vai me servir de nada se eu ataco a memória e o sistema operacional cresce. Ele conseguiu? Eles conseguiram. Isso aqui é uma lista, não vou entrar em detalhes agora, mas é uma lista de cada abortifactor mapeado e efetivo ou seja, para cada um desses aqui ele muda apenas um byte ele consegue detonar essas operações e consequentemente ao fazê-lo a sua ferramenta de análise não vai funcionar. como é que esse ataque é feito, pessoal? Ele precisa ser um rootkit ele precisa agir em nível de kernel ele vai alterar como eu disse apenas um byte e não pode dar novamente reforçando o blue screen of death. Logo no momento da carga do rootkit ou seja, foi para a memória ele já faz as alterações que ele tem que fazer roda muito rápido a partir daí ele pode ser descarregado não precisa mais nada. qualquer dump a partir da execução desse rootkit fica inutilizado sob o ponto de vista da análise. Ok? Durante a análise o que acontece? Eu não consigo achar o SO a versão do SO responsável daquele dump e eu tenho erro em todas as operações internas ou seja, do volatility e das outras ferramentas que a gente mostrou. Todas elas dão erro. Todas. Essa pesquisa foi feita em 2012 até hoje todas elas incluindo as versões novas dão o mesmo tipo de problema. Ou seja, o ataque ainda é muito eficiente. Opa! Risco elevado. Por quê? Porque o código está disponível na internet. Então o código que faz aquele rootkit vai aqui. É só compilar e usar. Isso significa que a gente tem o que a gente chama de in the wild muito pior em termos de risco. Como é que eu posso usar isso? Esse código? Eu posso tê-lo inserido em um malware. Com que objetivo? Aquele malware está se preparando para não ser descoberto numa eventual análise de memória. Então ele está se protegendo. Eu não quero ser descoberto. Eu coloco no meio do meu código esse código que eu mostrei aqui e ele vai atacar usando a Bortifactor. O analista forense, o investigador lá vai fazer a coleta e na hora de analisar não vai achar nada. O que o malware está tentando fazer? Se esconder, perpetuar, se perpetuar na máquina. Ou então eu também tenho o caso da autodefesa maliciosa. Que acontece quando? Quando eu opero a minha máquina de maneira maliciosa e eu corro risco de uma batida policial, de uma apreensão e eu não quero que a minha máquina seja periciada no que tange a forense de memória. Então o que eu faço? Eu rodo, boto lá no auto-executar por exemplo para sempre rodar o rootkit. Rodou a partir dali o meu dump de memória daquela máquina não vai poder ser analisado. Estão acompanhando até aí? Ok? Posso reverter isso? Felizmente podemos. Essa é a ferramenta que a gente criou no que tem nlebs chamada fosfosol. Como é que a gente faz, pessoal? A gente partiu de algumas premissas. O primeiro, o fato, o abortifactor ele tem que inviabilizar, eu botei aqui três, mas na verdade a ideia dele é inviabilizar todas as ferramentas de análise. Esse é o objetivo dele. Ele precisa inviabilizar a análise daquele dump. se eu viabilizo a análise em pelo menos uma ferramenta, eu quebrei o ataque. Ok. Consigo fazer isso? Consigo, porque o volatility ele tem uma opção, eu não chequei se as versões mais novas dos outros já passaram a oferecer isso, mas o volatility já há muito tempo faz isso, que ele me permite indicar qual é o DTB do kernel e qual é o profile se ele não conseguir identificar por ele mesmo. Ou seja, ele começa a rodar num dump de memória, ele tem lá um algoritmo que ele identifica. Estou fazendo uma análise de memória do Windows 7 SP1. Esse é o perfil dele, ele usa isso para poder se localizar. E eu sei que o DTB está no lugar tal, 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 tal. Ok. Quando ele faz isso ele consegue fazer uma boa análise. Se esse dump estiver atacado, ele não vai conseguir determinar esses dados e dar aquelas mensagens feias que eu mostrei. Ok. Se eu conseguir determinar por mim mesmo aonde esses caras estão, eu consigo informar para a ferramenta e ela passa a funcionar. Ok. Beleza. Como é que eu vou fazer isso então? Eu tenho que localizar, eu tenho que criar uma ferramenta, esse foi como o Fosfazol foi criado. A gente tinha que localizar o DTB do kernel e a gente tinha que adivinhar de alguma forma o perfil, o profile do dump que eu estou tratando, mesmo ele tendo sido atacado. Ok. Como é que eu faço isso? Foco nas estruturas de kernel que estão intactas e usando correlação. De que jeito? Eu tenho a opção daquela estrutura não ter sido atacada por opção ou por impossibilidade. Vou mostrar daqui a pouco. Questão da opção. o primeiro é o fator preguiça. A POC ela existe, está pronta e ela explora três dos abortifactors listados, naquela lista que eu mostrei anteriormente. Ela só ataca aqueles três. O mais provável é que um atacante vai pegar esse código que já está pronto, vai copiar e colar e vai implementar ele em algum lugar. Se ele fizer isso, eu consigo localizar outras estruturas que ele não atacou por opção. Uma outra forma de eu também tentar localizar as estruturas é, aliás, só falando que nesse caso das estruturas não mapeadas, a gente implementou a busca do e-process do IDOL e essa outra estrutura que tem um nome enorme e um apelido de KDBG. mas uma outra possibilidade também é fazer essa mesma busca, esse mesmo mapeamento procurando endereços que não podem ser adulterados. Existem algumas coisas naquelas estruturas que se ele mexer, ele toma absódio, então o ataque não faz parte de tentar alterar aquilo. Se eu conseguir buscar esses endereços, eu também consigo desfazer o ataque. Uma terceira coisa que ajuda nessas técnicas todas é algo que é uma característica do Windows, o Page Directory Table, que é aquela estrutura inicial que contém as tabelas de páginas, ela tem, lembra dessa estrutura? A estrutura que eu mostrei antes de tradução do endereço virtual para o físico? Esse aqui é o Page Directory, só tem um por processo. Esse cara aqui, no caso do Windows, ele tem um endereço autorreferenciado nesse offset aqui, isso é uma característica do arquitetório e do sistema operacional. Sempre que eu estiver em um byte aqui, cujo esse offset aponte para ele mesmo, significa que eu estou em cima de um Page Directory. Então, isso é um algoritmo, eu varro a memória inteira procurando esse tipo de situação e marco. Aqui eu tenho um Page Directory, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. O que significa? Se eu tenho aqui o endereço do Page Directory, quem é aquele cara? É o DTB de alguém. Eu só preciso, depois de verificar isso tudo, com esse conjunto de DTBs, eu tenho que achar qual deles é o do kernel. E aí entra a correlação de dados como eu comentei com vocês. A gente correlaciona para tentar localizar qual deles é o do kernel. Voltando, esse Dump de memória foi atacado pelo abortifactor. Aqui são as duas telas anteriores mostrando os erros que a gente vai ter no caso do Volatility. Detectei que eu posso ter sido atacado, rodo naquele arquivo, que é o meu Dump de memória, a ferramenta Fosfosol. Ela vai ficar calculando lá um monte de coisas, no final ela vai dizer, olha, o DTB está nesse lugar aqui, o perfil é esse tipo aqui, nesse caso aqui era um Windows XP Service Pack 2, também achou o KDBG e confirma qual é o tipo de arquitetura que ele está usando no formato de endereçamento. Eu pego estas informações que o Fosfosol conseguiu localizar no seu Dump e passo para o Volatility. Então, antes o Volatility me dava isso, porque ele estava trabalhando com um Dump que estava atacado, a partir das informações que eu passo para ele por parâmetro, ele finalmente consegue trabalhar e funcionar. Ok? Como que por milagre ele acha as informações que a gente precisa. E se não funcionar? por enquanto, reza. Mas, tem outro jeito. Parada, bicho. Tem outro jeito. Fosfosol não funcionou. O que aconteceu para o Fosfosol não funcionar? Tem, obviamente, o caso lá do Dump que o teu arquivo se corrompeu por algum motivo, mas estou tirando isso. Você tem um Dump atacado pelo Abort Factory e o Fosfosol não funcionou. Ele não conseguiu recuperar aquelas informações que a gente precisa. O que pode ter acontecido? O KDBG pode ter sido atacado. E aí quebrou a nossa lógica principal. O Imaginame do System ou do Idol também podem ter sido atacados. Também me quebra. Como é que eu posso fazer isso? A gente tem o Fosfosol 2.0 Ultra Gold Vitaminado Plus Plus Premium Professional. Esse cara, que ainda algum dia eu pretendo lançar, a ideia dele é trabalhar no que a gente chama de uso de assinaturas fortes, um trabalho bacana desse cara que está aqui, que diz o seguinte, assinatura forte é aquela assinatura que você não tem como adulterar. Todas essas assinaturas, tanto que o Fosfosol versão 1 busca, quanto as ferramentas de análise, forense de memória, elas são assinaturas fracas, esse trabalho de ataque mostrou isso, porque elas podem ser alteradas, adulteradas e o sistema operacional não reclama. O que é assinatura forte? São elementos que vão identificar a estrutura que você está buscando, mas que se forem adulterados, tela azul. Como é que esse cara trabalhou achando isso? Ele conseguiu perceber o seguinte, existem, através de estatística, ele conseguiu mapear relações existentes entre os diversos campos que compõem essas estruturas. Por exemplo, ele verificou que o campo XYZ é sempre zero. Todas as versões daquele sistema operacional sempre zero. Ele verificou que o campo tal, se você fizer um end com um determinado número, dá sempre um. Se você fizer um or com não sei quem, dá zero. Ou seja, ele mapeou estatisticamente relações entre estes campos. E como esses caras são endereços de memória, eles não podem ser adulterados. Se o ataque for feito nesses caras, tela azul, você não efetua o abortifacto. Isso é bem mais difícil de localizar. O trabalho nosso agora é relacionar uma série de dumps de memória, localizar essas relações entre os campos de maneira estatística, mapear e codificar isso. É nesse ponto que essa versão 2.0 está. no entanto, uma vez implementado, o cara pode atacar de qualquer maneira, ele pode inclusive usar todas as opções de abortifacto que estão listadas lá inicialmente. Em todas elas, o Fosfosol vai conseguir recuperar o DTB do kernel e o perfil. Além disso, a gente também vai colocar aquele estilo, aqueles anúncios, e não é só isso, você leva também a confirmação de ataque do abortifacto. Eu vou te dizer, olha, esse dump foi atacado com o abortifacto do KDBG. A gente, além disso, também vai conseguir reverter o ataque, porque se ele altera um byte só, a gente tem condições de dizer que byte foi aquele e jogar lá e trazer o dump de memória ao que seria o estado íntegro dela. Beleza. Até rápido, estamos terminando. A conclusão, pessoal, a Bortifacto ele é um ataque bastante eficiente, basta lembrar que a versão mais recente do Volatility, por exemplo, é a 2.5, foi lançada tem pouco tempo. Ela ainda é vulnerável a esse ataque. E é um ataque que eu chuto dizer que não vai ter, pelo menos nas estruturas atuais, não vai ter como você evitar. Por quê? Porque fazer diferente da forma como as ferramentas de análise funcionam hoje, seria muito custoso. O Fosfosol leva um tempão rodando e você não pode levar esse tempão rodando para poder buscar as estruturas. Mas, no caso do Fosfosol, é válido porque você está trabalhando com um negócio que já está ferrado, você vai lá e opera com ele e espera o tempo que for para ele poder viabilizar a sua análise. No caso de uma análise curriqueira, não, ele tem que achar as estruturas de uma maneira mais rápida. Então, eu chuto dizer que esse ataque vai perdurar até a enésima versão de todos eles. O código está disponível, ou seja, apesar de ser prova de conceito, o código do ataque estando disponível, ele facilita o ataque, ele faz a coisa ser mais trivial. Quem tiver afim de atacar, simplesmente copia e cola, insere ou no malware, ou cria o rootkit por conta própria para fazer o auto-ataque, como eu expliquei. E o fosfosol, que é a nossa ferramentinha, pode recuperar as informações danificadas, de maneira a quebrar o ataque, permitindo que você faça, enfim, a análise que você espera. Ok? Algumas referências aqui, depois vocês podem fazer o download do material aí no Macadur. Agradecimento, o pessoal das pesquisas que eu citei foram muito cordiais com a gente, trocamos vários e-mails, ajudaram bastante, aqui falando um pouquinho do Octane Labs, que é o nosso grupo, o que a gente faz, os projetos que a gente tem, e perguntas. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Alguma? Perguntem aí, pô, representem. Vai botar o Macadur? Alto nível, vai bem, Não tem, né? Eu acho que não tem jeito. Nesse caso, não tem jeito. primeiro que não é a preocupação deles com relação a isso. Para você ter uma ideia, eles nem documentam essas coisas. Isso tudo aí que as ferramentas atuam, deu para ouvir a pergunta dele? Deu? A forma das ferramentas atuarem e todo o mecanismo é tudo descoberto por reengenharia, por engenharia reversa, e aí eles vão mapeando as estruturas e lançam os perfis. O volatility, por exemplo, demora bastante a lançar um perfil novo até poder mapear todas as estruturas direitinho. Isso porque não tem documentação. Se não tem documentação liberada, imagino que não seja foco deles melhorar nesse aspecto a análise. Obrigado. Pergunto se você acredita que os fabricantes... Ah, isso foi a tua, né? Beleza. Existe alguma ferramenta similar sendo desenvolvida para Android ou dispositivos móveis? Eu estou completamente por fora de dispositivos móveis, mas eu acredito que sim, porque hoje a gente tem muito mais smartphone e dispositivo móvel do que computador. É muito mais provável que a gente tenha num horizonte curto ataques sendo realizados voltados para esse tipo de de arquitetura e aí cria-se a necessidade de você ter ferramentas melhores para analisar a dump ou a parte de disco rígido interno, de SSD interno. Enfim, quando isso acontece, você gera demanda de ferramentas e certamente vai ter sempre alguém tentando criar um meio de fazer antiforense naquilo. Então, eu imagino que exista sim, não só o APAC como ferramentas de análise também. Mais alguma? Beleza, pessoal, obrigado pela presença. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.